Fala galera, chegou aqui minha capa do Playstation 5 de proteção da Pop Art Skin Chegou muito bem embalada, material muito bom, gostei bastante Desenho na capa é perfeito, fácil de limpar Aqui é o Jefferson Lavras Minas Gerais Muito obrigado, viu? Ainda chegou um brinde aqui, perfeito Com certeza vou colocar na minha porta Muito bom, muito bonito Obrigado